Oi gente, eu sou Keira Oliveira e esse é mais um Música na Veia! Puxa bem! E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo, brother, que vocês estão acompanhando aí arrebentando no Instagram, um vídeo mais lindo do que o outro. Vem pra cá, Lulia Lota! Bem galera, hoje o nosso convidado, já tive também a honra de trabalhar com ele, várias vezes, começamos na igreja, né irmão, que é o melhor palco que existe, eu sempre digo isso, é igreja. Já participamos de vários trilhos por essa vida, né? Ele que é violinista, é violinista que fala, né? Agora, vocês vão perceber, ele vai cantar daqui a pouco, vocês vão perceber o que eu estou falando, tem uma voz maravilhosa, que compõe, quer mais coisa do que isso, se eu ver um romântico nato, nossa amiga Laera, que o diga, né? Um beijo, viu, amada, você que eu sei que vai estar assistindo, mozão aqui. E assim, a gente tem essa curiosidade, Lulia, de saber um pouco da história, como é que você começa essa história com música? Prazer, pessoal, estar aqui com vocês, muito obrigado, querido, pelo convite, você está arrebentando aí com música na veia, dando oportunidade, né, para os músicos da nossa região, os talentos da nossa região, isso é muito bom, e que Deus te abençoe. Amém, amém. Eu tenho certeza que não vai demorar muito para esse música na veia estourar no Brasil inteiro. Ah, bem, amém, muito bom. Vamos trazer grandes artistas para aqui. Já deixou a guarda, hein? É, como eu digo sempre, a gente sonha e Deus realiza, né? Com certeza, eu sou de amém e trabalhar, você está trabalhando muito. Olha, a minha história na música, ela não é tão recheada de experiências, até porque eu não sou músico profissional, eu exerço outra profissão, eu sou muito conhecido como professor, professor de matemática, Mas eu tenho algumas experiências de música na igreja, toco violão na igreja, né? Eu tenho algumas experiências com composição musical, a qual eu venho me dedicando bastante, né? Canto um pouco, tranquilo, puxou meu saco aí, mas a gente canta um pouquinho, entendeu? Canto um pouquinho na igreja, né? É questão do serviço mesmo. Mas a minha história com música, ela começou lá em 2003, 2003 para 2004, quando me apresentaram um DVD de roupa nova. Roupa nova, a gente está falando de roupa nova. Exato, me apresentaram um DVD de roupa nova, até então eu não conhecia roupa nova, nunca tinha ouvido roupa nova, me apresentaram o Acústico 1 de roupa nova, e eu de tanto ouvir roupa nova, eu furei o danado do DVD. Meu Deus do céu! Eu ouvia, acho que o DVD tem uma hora e meia, mais ou menos, eu terminava de ouvir e voltava. E voltava. E acho que a vizinhança não aguentava mais, entendeu? Meu Deus! E pior que isso... Mas é maravilhoso, né? Exatamente. Pior que isso é que, na época, eu estudava ensino fundamental, e no colégio, eu não parava de cantar roupa nova. E com isso eu fui desenvolvendo aquele gosto por música, aquele gosto por tocar, aquele gosto por cantar. Eu admirava muito o baterista, né? Serginho Erval, era uma paixão pra mim, um cara que eu admiro bastante, super talentuoso, canta muito, toca muito. E comecei ali, né? Comecei com... Naquele momento que disse assim... Viajado, né? É, foi ser. Aí, a partir daquele momento, né? Eu comecei a escrever, né? A gente começa a namorar, né? Entendeu? Claro! São as melhores inspirações. Exato! Claro, a gente começa a namorar. Aí eu já... A primeira canção que veio, né? Foi uma canção que eu gravei, ela veio em mais ou menos dez minutos. Dez minutos eu sentei, escrevi a letra e já vejo uma melodia. É simples a canção, mas isso a gente recorda, né? Poxa, a primeira composição, né? A gente nunca esquece. A minha não esquece. Toda hora que eu vou lembrar das minhas músicas, sempre vem da minha... Meu Deus, o que é isso? Um filme de romance, minha primeira música. Tava apaixonada, tá? Isso fácil, vai. Aí eu canto o refrão dela. Desejo que me faz sentir Como um louco que nada quer pensar Eu só quero ter você pra mim Revelar que o meu destino é te amar Desejo que me faz sentir E nos teus braços eu quero estar E se você parar pra refletir Vai perceber que nada nesse mundo Vai me separar Ai, que legal, que lindo, que lindo, que lindo Você fez um clipe disso, não foi? Dessa música, não foi? Essa foi a primeira canção que eu publiquei Quando ele puxou o refrão, logo veio a minha memória Que ele fez um clipe, se eu não me engano, lá no parque Vale do Sol, né? Vale do Sol Quando é que começa essa questão do violão? Porque você era apaixonada pelo baterista, tipo assim, né? Tinha uma referência boa E o violão, entra como aí? Olha, a bateria, ela começou primeiro, né? É, ela começou primeiro Só que eu nunca toquei bateria, eu tocava mesa no colégio Era aquela coisa normal De arrumar Entendi tudo Era tanto que, né? Acabava bagunçando tudo lá O diretor vivia lá na sala, né? Pra chamar minha atenção Quem diria? Os alunos não façam isso Quem diria que essa cara de santa aqui, ó Fazia batuque nas mesas da escola, gente Fazia muito batuque Porque assim, eu queria, de certa forma, imitar Imitar aquele cara que eu admirava bastante Que era o Sergio Leval Cantava pra caramba Canta muito, toca muito Então, né? Ficava ali o momento do intervalo O momento de uma aula vaga E referência, referência A gente quer fazer isso Exatamente Aí as pessoas ficavam dizendo Puxava meu saco também Ficava dizendo que a voz parecia muito Aí eu me senti Ah, né? Me senti Comi a vontade de comer Exatamente Mas o violão, ele ainda demorou um pouco, né? Depois desse DVD que me apresentaram Surgiu o primeiro teclado Surgiu um teclado na minha vida E eu comecei ali a praticar Mas eu acho que tinha que ser violão O meu instrumento principal hoje é violão A gente toca um pouquinho, né? De cada coisa Mas o meu instrumento principal Que eu mais tolo é violão Surgiu o teclado Aí eu comecei a praticar Não tomei gosto Acabei me afastando dele O violão apareceu Acho que uns dois meses depois Depois do teclado Meu pai me apresentou com o violão E eu lembro a marca ainda Uma marcazinha bem fuleirinha Mas foi o violão com que eu consegui montar os primeiros acordos Mas ele amou o meu pai O violão, ele aceitou de coração Mostrou uma coisa linda Ele sabe que eu amei Como é que eu sei uma marcazinha Porque eu sei como é que funciona A gente não acredita muito A gente não acredita Não vai dar um desses Verdade Toma isso Esse ninho quebrar Eu não sei o que eu faço na minha vida Exatamente Eu tinha ali uns 14 anos 14 pra 15 anos Peguei o violão Em uma semana Eu já comecei a tocar algumas coisas Ou seja Nunca tinha tocado violão Em uma semana Eu peguei uma revista Aquelas revistinhas Cifradas Cifradas Eu peguei como é que forma Uma coisa de dó De sol E já comecei a tocar umas músicas Então na primeira história É por aqui É por aqui que vai E aqui eu vou ficar Comecei a tomar gosto Aí foi quando surgiu a vida O serviço na igreja Naquela Dos 15 Aos 17 A gente não tinha tanta experiência musical Mas a partir dos 17 A gente começou Eu já comecei a servir Já começou a aparecer A experiência Comecei a tocar Junto com a Cominada Junto com o Júlio A gente começou a ter Algumas experiências E aí vai somando Conhecimento de um E de outro Daqui a pouco A gente está bem Como a gente está fazendo E eu posso dizer Que tudo que eu sei De música hoje Foi a dedicação De me desenvolver Pra ser de uma igreja Isso é muito bom Eu comecei também lá Só um tal Eu não esqueço nunca Onde eu vou Eu sempre falo Eu comecei Pela igreja Eu comecei na igreja Eu não tinha pretensão De cantar fora A partir da igreja Foi que eu comecei A uma carreira fora Não tenho uma carreira fora Mas antes Eu nunca tinha pensado Não sei se você conhece Aquela música assim Esqueci a música Olá meu Brasil A cidade foi pro mar E de Janeiro A primeira música Que eu cantei Com meu pai Aí depois Alguém me viu Gostou E me chamou Pra cantar na igreja E foi quando eu me conheci Bem naquela época Que a gente se aproximou Que era eu Você Júlio Renato Jéssia No tempo Aí vinha os trios E aí a gente vai agregando Experiências Experiências E graças a Deus Estamos onde estamos Graças a Deus Essa vivência na igreja Ajudou muito a gente Com certeza Isso é muito grave É muito grave O hábito de você servir É aquela questão Que eu sempre dizia Ministério Eu vou me desenvolver Porque eu quero entregar Pra Deus Aquilo que Que ele me presenteou Que eu acredito Que a música é um dom Por mais que Às vezes a gente encontra Um xará Um Irina Silva Que é um cara Que toca tudo Que é um maestro Claro Ouviu, tocou Exatamente Muito abençoado Com certeza Você pegou uma moeda No chão Ele já sabe Qual é a cena Ainda faz segunda voz Da moeda Pois é A gente entende A gente entende Que a música Como é que seja um dom Ele precisa ser lapidada Com certeza Ele tem um diamante bruto E você precisa se dedicar Constantemente Pra desenvolver Essas habilidades E buscar melhorias Dia após dia Poxa, Deus te deu um dom E você vai entregar Do mesmo jeito É, não tem Essa resposta Nesse dia Com certeza Com certeza Sim, aí tem a questão Do músico Do compositor Do violonista Do baterista Do tecladista Olha É, mas tem Tem, começou Então tem toda essa questão Mas aí O Ilha Tem um ponto Que eu acho muito interessante Falar com você sobre isso Que é a questão De registros De música Porque assim Eu componho Mas minhas composições Nenhuma das doze São Registradas São registradas E a gente sabe Que por aqui Tem várias pessoas Que compõem E são músicas bonitas E tal Só que quando a gente vai Para essa questão Do 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 registro Para legalizar Deixar tudo Bonitinho lá A gente não consegue É difícil Tem toda uma questão Também financeira Que todo lugar tem A gente sabe Que tudo tem um custo Mas assim Todo mundo sente Uma dificuldade De encontrar alguém Que faça isso E aí Nentre nossas conversas Nossos bate-papos Making of Ele Soltou para mim Que ele faz Essa parte De registros Musicais Então fala um pouco Para a galera E como é Se alguém quiser Ver seu serviço Como é que chama mesmo Não tem um chama É um prestador de serviço Que a gente muda Pronto Se quiser os seus serviços Para registrar as canções Lhe procurar Fala um pouco Sobre esse Esse seu lado O processo de registro De música Segundo a lei De direitos autorais Na lei De direitos autorais Ela só autoriza A Biblioteca Nacional A escola de música Acho que é a escola de música Do Rio de Janeiro Que são instituições Que estão aptas A efetuar registro De música Não só de música De qualquer obra de arte De qualquer tipo de arte Todo músico Todo cantor Ele precisa De uma música Então o compositor É tipo a base Da história Só que ele precisa Se ligar Que ele precisa Registrar as músicas dele E registro de música Deixa eu dar uma letra Não se faz Via rede social Ou não se faz Via sites Ou sites Então o mais comum Que a gente vê O mais comum Exato Mas até por conta Da falta de informação Eu não sei dizer Qual é a lei federal Mas eu sei que é uma lei De direitos autorais Que destaca lá Que você Só pode registrar música Na Biblioteca Nacional E na Escola de Música Do Rio de Janeiro E depois disso Você precisa Cadastrar as suas obras As suas músicas No Arcade O Arcade É a instituição Eles falam que é Sem fins lucrativos Ela está apta E é capacitada Para fazer A arrecadação Dos direitos autorais Das execuções De sua música Então digamos A sua música Ela toca hoje Em show Em rádio Em programas de TV E muitos outros locais Muitas outras mídias Né? E redes sociais Podcast e tudo mais Tem uma instituição Que ela faz A arrecadação Desses direitos autorais Se a sua música toca A música é sua Tem Exatamente A banda que tocou A rádio que tocou A TV que tocou Ela tem que repassar O valor Para você E quem é que vai repassar Quem é que vai arrecadar Esse valor É o Arcade O Arcade Ele faz esse processo De arrecadação E repassa para o mundo Tá? Mas para o Arcade Repassar Você precisa estar cadastrado Precisa estar cadastrado Mas sem cadastro Não tem Arcade Não tem Manda não tem retorno Se a gente parar Para analisar Aquela canção Da caneta azul Né? A canção do meu amigo Julio Praça o Julinho Caneta azul A canção da caneta azul Do tal Manuel Do Manuel Ela explodiu Viralizou da menstrugia Demais Não estava cadastrada Não estava cadastrada No Arcade Ou seja Ele perdeu muito dinheiro Quando acho que foram se tocar Quando ele conseguiu alguém Para fazer o processo de registro Eu acho que já tinha Perdido muita coisa Mas assim Claro que não perde Ele pode entrar na justiça E pegar os valores Que estão lá Retidos Mas isso aí dá muito trabalho Entendeu? Então o processo correto É o que? Primeiro registra Na Biblioteca Nacional Depois faz o cadastro No Arcade Depois você mostra Para uma artista Voltando Primeiro você registra Na Biblioteca Nacional Depois você faz o processo De cadastro No Arcade O Arcade tem umas sete associações Cada associação Ela vai ficar responsável Por arrecadar Esses direitos autorais E depois você mostra A sua música para o artista Nunca deve começar pelo fim A maioria dos compositores Você quer mostrar para o artista Primeiro Verdade E depois fazer o processo Manda por WhatsApp O WhatsApp não é seguro Vai que você encontra Uma pessoa de má fé Ela vai pegar a sua música E registrar Daqui que você prove O contrário já foi Judicialmente Que a música é sua Você já perdeu Que transtorno Já perdeu Exatamente Então o processo correto é esse Registra primeiro A sua música Na Biblioteca Nacional Depois na Cade E depois você mostra A sua música É interessante Que você mostre Uma guia Gravada com voz e violão Ou com algum instrumento Que você saiba tocar Para que o músico Consiga sentir A essência da sua música Então Para registrar Eu faço esse processo De registro Aqui na região Do presidente Do presidente Eu não conheço Outra pessoa Eu também não Então O que quiser me procurar A gente vai deixar O número dele Na descrição desse vídeo E você só entrar em contato Eu faço todas as informações Eu oriento direitinho Como é que se deve proceder Então galera Agora a gente vai passear Por onde a gente gosta Nas redes sociais Nosso amigo Ele é bom Para quem já segue Para quem já te segue Nas redes sociais Que é o meu caso A gente percebeu Que ultimamente De um tempo para cá Você começou a postar Mais os seus corpos Sempre um vídeo Sempre um vídeozinho por dia Se não me engano Para um mais lindo Do que o outro Fala aí O que é que está Te inspirando A deixar a gente Tão maravilhada De ver os seus vídeos lá Primeiro que eu quero Praticar Eu quero voltar A praticar música É muito bom Tanto para a questão De composição A gente agradece Tanto para a questão De composição Quanto para desenvolver A voz também É interessante A gente está desenvolvendo Verdade E para retomar Na verdade A pretensão Para retomar Um projeto Que eu já tenho Que é o de Divulgação de composições Autorais Através de clipes Que eu já fazia isso No parceiro forte Do música na meia Estou vendo aí Muito bom Já gostei, Dede Eu comecei a fazer isso Em 2016 Finalzinho de 2016 Para 2017 Eu comecei a convidar Alguns amigos Amigos, músicos Cantores, instrumentistas Para estar gravando As minhas composições Eles cantavam As minhas composições Junto comigo E a gente gravava E aproveitava Fazer um trabalho De divulgação Para divulgar a galera É, com certeza É uma troca É o Minho fazendo a força Esse é um projeto Esse é um projeto É fantástico Se todos Se todos tivessem Essa consciência Quem tem um pouco Mais de conhecimento Pegasse ali Aquele pessoal Que está começando Verdade Ou como nosso amigo Júlio Que já tem uma história Mas, né Ele, não sei Pode ser também Ele se desmotivou Pela falta de oportunidade Mas é um cara Muito talentoso Eu gravei uma canção Com o Júlio Um clipe Com o Júlio E Hilton E o Gonçalves São dois caras Que eu admiro muito Já vi uma canção Com eles Que bateu 30 mil Olha que legal É, falando nisso Lembrando que O vídeo com o Júlio Tem dois dias de postado Mostra a ver você E já estava Batendo 3 mil views Então, ele é Gente, ele é maravilhoso Um beijo E quem quiser ver A história de Hilton Hilton Gonçalves Que é guitarrista Violnista também E Júlio Luz Pode botar aí Que vocês vão encontrar No canal Exatamente Eu quero ouvir agora Toca aí pra gente Um reguezinho Que eu estou sabendo Que tem tudo a ver Com essa questão Do seu projeto Né E é isso aí Fala aí Vamos lá Esse reguezinho aqui Eu gravei Incluído com o Samuel Samuel Santos Abraço meu irmão Você é meu brother Já está convidado, tá? O trevinho aqui Exatamente Vem a participar Do música da vida Porque Vai ser muito talentoso Com certeza É mais ou menos assim Mas que um mero poema É uma história de amor A vida começou A ter sentido Quando você chegou E se não fosse com você Não seria com mais ninguém Você é a parte que faltava No meu coração Aquele alguém Sonhava todo dia Encontrar alguém Que pudesse me entregar E viver O amor Tava cansado de usar E ser usado E viver Como um cego Condenado Prisioneiro do dia Caçador na noite Aí você chegou Aí você chegou Baladas eu deixei Estátuas eu mudei Os horários Altei Agora noite e dia Sou teu Mas que um mero poema É uma história de amor A vida começou A ter sentido Quando você chegou E se não fosse com você Não seria com mais ninguém Você é a parte que faltava Quando o meu coração Aquele alguém Arrasou 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 demais Agora me diga uma coisa Você se espira Que é mais estranho Essa letra A minha amiga Ai tá podendo Então gente Esse foi mais um Música na veia Meu amigo Muito obrigada Gente Foi maravilhoso 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 Demais Conhecer a história Desse cara Excepcional E quem gostou Do vídeo Faz o que? Dá uma gostosa Com baseada Exatamente Aqui no sininho A aplicação Pra não perder Nada 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 Que rola Aqui no Música na veia Estamos Desfaziados Com a história Desse maravilhoso Com o romântico Viu E um beijo Da Negona E isso também Valeu pessoal Eu apresento com vocês E o último partida Para essa letra Que me parece Mais A minha amiga E o que eu tenho E o que eu tenho A minha amiga Todo o meu corpo E lentamente Bailamos Ao ritmo De la música E E